Aqui é Festival da Gula, porque aqui você abastece a sua dispensa com muito mais economia. São duas lojas na cidade. Hoje eu estou aqui na Rua Iririgo, número 2615. Estou no bairro de Iririgo, bem de fronte a Caixa Econômica Federal. Mas tem Festival da Gula também na Rua Fátima, número 775, no bairro Fátima. Também bem de fronte a Caixa Econômica Federal. Só amanhã e só nas duas lojas do Festival da Gula, você vai levar a cerveja Mega Beer Caixa com 6 unidades, 600ml cada garrafa, por apenas R$ 22,99. Só R$ 22,99. Apenas R$ 22,99. Não dá para perder, mas é logo cedo amanhã em uma das duas lojas do Festival da Gula. Porque aqui você abastece a sua dispensa com muito mais economia. Amanhã no Festival da Gula tem salame alegre a peça por R$ 9,90. Apenas R$ 9,90. É uma delícia. Só R$ 9,90. Mas é só amanhã e só nas duas lojas do Festival da Gula. Porque no Festival da Gula você faz muito mais economia. Só amanhã e só nas duas lojas do Festival da Gula. Tem biscoito de personagens. Você leva 4 por R$ 5,00. É 4 pacotes por apenas R$ 5,00. Só R$ 5,00. Porque aqui é Festival da Gula, onde você compra muito mais, pagando muito menos. Amanhã nas duas lojas do Festival da Gula. Tem linguiça toscana da Alegra por apenas R$ 9,90. Só R$ 9,90 a embalagem. Apenas R$ 9,90. Então vem logo cedo amanhã para uma das duas lojas do Festival da Gula. Porque aqui você compra muito mais, pagando muito menos. São produtos de ponta de estoque. Alguns produtos com até 70% de desconto. Então logo cedo amanhã, vem correndo para uma das duas lojas do Festival da Gula. E aí E aí E aí E aí E aí E aí